Hoje eu vou tentar enganar o melhor jogador de Roblox que eu conheço E o melhor jogador de Roblox que eu conheço Ele mora na minha casa, ele toma café da manhã comigo, almoça comigo, joga comigo o tempo todo, grava comigo É o Rei Davi, o meu irmão! Ele é o melhor jogador de Roblox que eu conheço, afinal, ele joga esse jogo faz 5 anos Desde 2015 o Davi joga Roblox e todo mapa que eu entro, ele me ensina a jogar Ele conhece todos os mapas mais populares e também aqueles que não são tão populares assim O Davi joga Roblox praticamente o dia todo Nas férias então, ele joga muito, muito mesmo Por isso eu tô com um pouco de medo de não conseguir enganar o Davi hoje Mas o que acontece? Aqui no Made City, o mapa da cidade maluca, eu comprei um servidor VIP E eu descobri que no servidor VIP eu posso usar comandos como se eu fosse o dono do mapa Eu posso pegar qualquer arma, matar qualquer jogador que estiver aqui no meu servidor Eu posso fazer uma série de coisas incríveis E o Davi pensava que só era possível usar comandos aqui nesse mapa com a autorização do dono do servidor Eu também pensava isso, o Beto também Mas por acaso comprei aí o servidor VIP e descobri que eu posso estar usando comandos Então se você compra um servidor VIP, você também pode usar comandos aí no seu servidor E isso vai ser bem engraçado, eu espero que dê certo O Davi vai entrar aqui, eu vou começar a usar vários comandos pra ele ficar muito bravo Eu gastei 500 Robux pra estar criando esse servidor VIP Um pouco mais de 20 reais E estou pronto com a minha careca E a minha careca na vida real aqui também, é claro Eu vou fazer um golaço aqui, eu tô sozinho por enquanto Mas eu já vou chamar o Davi pra entrar aqui E você aí ó, deixa seu like desse vídeo Se inscreve no canal e ativa o sininho Porque se você deixar seu like e se inscrever no canal antes que eu faça o gol É mil anos de sorte Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá É gol E se você deixou o like, mil anos de sorte pra você Como eu disse, o Davi não sabe que é possível estar usando comandos em um servidor VIP E eu tenho certeza que quando ele descobrir isso Ele vai ficar muito empolgado porque ele sempre quis usar comandos Só que ele pensava que só era possível estar usando comandos com a autorização do dono do mapa O que não é verdade Eu descobri Demorei muito Fui leigo Mas descobri que eu posso usar comandos no meu servidor VIP E agora eu vou chamar o Davi aqui E a gente vai começar a jogar Como é um servidor VIP, só vai ter eu e o Davi Porque eu só vou autorizar ele a entrar aqui E a gente vai começar a fazer os roubos Só pra gente fazer um teste Vai ser um teste falso desse servidor Porque eu já sei como funciona Vamos ver aí o que eu posso estar aprontando com ele Eu vou pensar e já vou chamar ele pra entrar aqui Vai que eu já vou começar Eu falei no começo do vídeo que a gente ia testar o servidor VIP E aí eu vou fazer alguns desafios durante o vídeo Aí a gente vai cumprindo os desafios e ver quem vence Tá bom, tô indo aí Mas era pra você estar careca, né? Já que na vida eu já vou estar careca também Deixa o seu skin careca aí É verdade, né? Já tá no nível 48 É? Tô formando? Tô no 25 ainda Caraca Vem aqui, ó Tô esperando no campo de futebol Daí a gente já começa Tá voltando aí Já ficou careca? Já tô carecão aqui É, desativa o chat aí também Porque buga no servidor VIP Ah, mas espera Não é você que vai gravar Mas é porque buga no servidor VIP Então deixa desativado aí Ah, beleza Vai pra gente começar logo Tá bom Tá pronto? Aham Manda a dancinha aí, manda a dancinha Ah, é verdade Ah, eu vou mandar aqui a do robô Aê, dancinha a do robô Vou começar, hein? Vou colocar pra gravar aqui Beleza Gravando O Davi já entrou aqui no servidor E a gente vai estar fazendo vários desafios No meu servidor VIP, você tá pronto, Davi? Eu tô mais que preparado no normal Já tô até carecão aqui Carecão Como na vida real Eu também tô careca Na vida real tô careca E Davi, já vamos começar com o nosso primeiro desafio Vamos ver quem consegue escapar dessa prisão mais rápido Sim, então vamos lá Eu já vou começar escapando bem rapidão aqui Vamos ver se você consegue escapar mais rápido que eu Eu já vou começar a procurar algumas coisas nas caixas pra escapar dessa prisão Pronto, eu já achei uma screwdriver Sei lá que eu falo esse nome Mas eu já vou escapar agora Já vai escapar? Me fala aí o que você tá fazendo, hein? É, eu tô vindo aqui E o incrível é que esse aqui é um servidor VIP Eu nunca tive um servidor VIP na vida Na minha vida, falando sério É um servidor VIP, o primeiro que o Davi entra Ainda mais aqui na Cidade Maluca É, aqui no Bain City Pronto, agora eu escapei aqui E você foi o perdedor Eita! Não, não fui o perdedor não, Davi Eu escapei junto com você Ixi, nossa, me parecia que você tinha teletransportado pra mim Eu acho que você tá meio lagado, hein? Meio bugado, hein? Falar a verdade, hein? É, eu acho que travou, então Você não viu eu andando junto com você? Não, eu não vi, velho Eu não sei o que tá acontecendo Acho que foi algum bug que você tava lagado aqui Ah, eu acho que dá ruim a internet, talvez, né? Acho que você que tá bugado, Davi Você que tá bugado porque eu tava andando junto com você Eu não tô vendo nada, mas tá bom Vamos lá Vamos agora pra mais um desafio Vamos ver quem consegue fazer o roubo mais rápido E, calma aí, a gente tem que ter um destino Desce do carro, aí, desce do carro É verdade, eu tenho que ir no meu carro E você vai no seu carro, aí Vamos ver quem consegue roubar a balada primeiro E deixar o dinheiro lá na base dos criminosos É isso, você vai de UFO? Tá bom, vai de hyperdrive Então vamos ver quem chega primeiro e faz esse roubo, hein? Eu, eu vou voando E eu vou chegar rapidinho na balada Mais rápido que você Eu vou chegar super rápido na balada Eu já vou falar isso Calma, tô chegando na balada Vai, tô aí Isso, Davi Vai até a balada Porque eu vou chegar primeiro, hein? Tá bom Eu não tô vendo você aqui E eu acho que você deve ser o perdedor Porque eu cheguei agora Já chegou? Já cheguei aqui porque Você sabe, né? O nome do carro é hyperdrive Hyperveículo Sei lá como que fala Tá de hyperdrive, né, Davi? Mas eu acabo de chegar Tá bom, então vem logo aqui Porque eu já tô começando o roubo Droga, tô sem arma Eu esqueci da arma pra eu pegar a mochila jato Mas não importa Eu só vou roubar aqui mesmo O desafio é de roubar É, o desafio é roubar Não precisa pegar a mochila jato É, beleza Já tô aqui pulando os lasers Tô pulando, tô pulando Pula, pula Cheguei no laser Passei esse laser aqui Vou pular aqui Tô pulando Nossa, muito laser Muito laser É bem difícil Eu também já tô enfrentando os desafios aqui Tá bem complicado Aê, calma Tô hackeando agora Raqueia, 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 raqueia Tô terminando Aê, raqueiei Nossa, você foi rápido, hein Eu ainda tô enfrentando os desafios por aqui É, beleza Deixa eu colocar Eu vou colocar aqui o Debi Infinito Olha que engraçado esse Debi É, o Debi Infinito realmente é muito engraçado Mas, Davi, eu já tô chegando, hein Você não vai gostar de me encontrar É, por quê? Eu só tô aqui Manda um Debizão Olha só Por que eu gostaria de te encontrar, cara? Me respeita Eu sou level 48 Tá bom Esse não é o melhor level Pelo menos eu sou mais sem você Ih, já tá se achando aí, né Tá se achando É, na verdade eu não tô me achando mesmo Porque eu tô level 100 Só Mas se eu tivesse level 100 Eu já estaria me achando agora É, Davi Eu acabei morrendo aí no desafio Mas não se preocupa A gente vai se encontrar Tá bom Eu tô te procurando Mas eu vou finalizar o roubo agora Já tô descendo aqui Já tô com meus 12 mils aqui Nossa, eu achei um cartão de policial Você agora virou policial? Não Não, isso é estranho Porque só tem eu e você Aqui no servidor Afinal Eu só autorizei você a entrar aqui Não é possível que tenha um policial É verdade, né Porque o desafio é de roubar Então como que você vai ser um policial? É, e ainda mais que eu morri aí no desafio Eu tava tentando roubar também Você já tá na saída da balada? Eu já tô na saída Eu já escapei aqui Mas pera Então se você morreu Droga o kickcard Ah, eu já tô desconfiando aí É sério, Davi Eu não tô de policial Tá bom, eu não vou prestar atenção Você não é policial Então tá bom Eu já tô aqui na base dos criminosos Vou pegar o meu dinheirinho Lindo e suado Suado porque eu fui roubar lá E demorou um monte pra roubar Mas é, não é um dinheiro suado Porque eu roubei É, mas você conseguiu roubar a balada Você venceu esse desafio Mais uma vez Você já escapou mais rápido da prisão E agora você conseguiu fazer o roubo primeiro Sim, eu já fiz o primeiro roubo Agora qual é o segundo roubo? O segundo roubo? Calma aí, Davi Você já vai descobrir Eita, eu levei um tiro aqui Eita, meu Deus Você tá de mochila jato? Calma assim É, Davi Eu consegui roubar Eu consegui roubar a balada Eu peguei o cartão e a mochila jato Como assim? Ah, você vai ver Toma, toma Você vai ver Vem, vem, vem pra cima Vem, vem seu lumbizão Vem, você vai ficar aí Ah, sabia que você tinha virado policial É, eu virei policial E vem pra cima então Vamos ver É, eu já sabia que você tinha virado Eu só tava te enganado É claro que você tinha virado policial Ah, uh Toma Ah, meu Deus É, agora eu quero ver você fugir Com esse pneu furado Meu Deus Uh Ah, você vai ver Você vai ver Ah, é, é Foi preso Foi preso Tá bom então Tá bom então Você agora tá me deixando com água, hein, Robin Eu nem sei como você conseguiu essa menina Mas tá bom Ah, você pegou o drope aqui da prisão Eita Ah Ah O que que aconteceu aqui? Ah, eu não tô entendendo nada, cara Eu só sei que eu peguei o seu keycard Eu vou vazar daqui Ah O que é isso? O que que tá acontecendo? É isso mesmo que você está pensando Eu tô com uma cabeça gigante Você tá usando o hack? Ah Oh, Davi Cabeçudo Agora vai ser fácil Dá tiro na sua cabeça Vai Ai, olha só pra isso Davi com a cabeça inchada aqui, ó Carecão Ai, ó Você tá usando o hack? Não pare Também hack Eu não tô usando o hack, Davi Eu não posso usar o hack Quem usa o hack é banido Ah, você vai ver, Robin Se você tiver Se eu descobrir Se eu chegar e descobrir Então se você não tá usando o hack O que que é? O que que é? Davi, você sabe muito bem o que é isso Então o que é, cara? Não sabe O que é? Não sei Claro que eu não sei Você joga Roblox há 5 anos Você devia saber o que é isso Isso aqui é o que? É algum tipo de ventismo mágico? Ou você tá falando com o Roblox agora? Tá mandando, sei lá Falando com o criador do My City Pra deixar uma cabeçona comigo? Pra mim? Davi Eu vou ter que revelar pra você uma coisa E o que é? Ah, acho que eu não vou revelar ainda Eu posso fazer mais algumas coisas bem engraçadas Ah, então não vale, não vale, não vale Se você tá fazendo alguma coisa Então não vale que eu não saiba Davi, se prepare Pois agora você vai virar o Beto Eu quero, eu não quero ser o Beto Eu já sou o Davi Já tô muito de boa aqui sendo o Davi Ah, mas eu tenho o poder de te transformar no Beto Como assim? Você tem o poder? Que é? Agora eu não tô entendendo mais Você tem o que? Admin? Eu tenho o Admin? Mas como que eu ia ter Admin? É, boa pergunta Na verdade, isso não... Acho que não existe mesmo Porque eu nunca vi alguém Eu acho que é pras pessoas que tem Admin Que só conversam com o Criador Eu nunca vi você conversando com o Criador Então o que que tá acontecendo? E aí, você conseguiu se transformar? Oxi, eu tava no malfalco Aqui de boa Do lado eu virei o Beto Ah, sai, 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 hein Você sai, você sai O Davi virou o Beto E o Beto tá fortão Ah, agora Agora eu tô bravo Eu não sei Eu não sei o que tá acontecendo Eu vou acabar com você Agora você vai ver Quer saber? Cansei de usar essa arma Que arma que você tá falando? Tá falando da Minigun? Sim Então você vai Você vai resetar Você vai iniciar E aí, Robinho? E aí, Robinho? E aí, Davi? E aí Ah Agora você vai pagar por isso Você vai se arrepender Fiquei até buzinando aqui Em cima do corpo Propleira na área Tô zoando Agora você vai ver, Robinho Será que você tava todo apelão aí, né? Eu vou pegar o meu coletezão aqui Pega seu colete, Davi Porque você vai precisar desse colete Tá bom, então O que que você vai fazer? Você vai usar buzard? É? Vai usar tanquezinho de guerra? Não, Davi Eu só vou usar minhas habilidades especiais É? Tá bom, então Então vamos lá, né? Eu vou aqui no cassino Roubar o cassino Vem aqui Quero ver se você tem coragem Coragem de chegar no cassino aqui É, tá se achando demais já, hein, Davi? Me achando demais Você também, aí Só fica me atrapalhando Ou só quero Só em três Se serve aqui pra farmar Porque Já o meu vip foi criado Pra farmar Me acerta Me acerta Toma É agora Vou ter que apelar, hein Toma Você tá de hack Pronto Resolvi Eu tô de hack Gente, já pode bander aí o Robin Ó Nick Robin de Gamer10 Ele tá usando hacker Davi É tipo um hacker isso que eu tô usando Eu tô usando comandos Tá ouvindo? Tô usando comando Ih, ficou quieto Eu não acredito Tô usando comando, cara Nem imagina como Toma Olha, não me obriga a ficar com vida infinita Não O quê? Aparece aí o impostor do Beto O quê? Vai Não me obriga Eu vou até te obrigar Vou até te obrigar É porque você fica usando o comando Né, seu noob O servidor é meu, Davi Então eu posso usar comandos Não, eu morri por laser Eu morri por laser Mas pode isso Robin, você vai pagar por isso Mas pera Como que você usa comandos? É, Davi A gente pensou que só dava pra usar comandos Se a gente tivesse autorização Do criador do mapa Mas na verdade Dá pra usar comandos Se a gente criar um servidor VIP É isso Pera aí Robin Você No começo do vídeo Você falou pra eu não abrir o chat Eu abri o chat agora Você tá dando esses comandos Pera aí Eu vou tentar dar um comandos aqui Barra Deixa eu ver O que eu posso fazer Eu falei pra você desativar o chat E você desativou Eu desativei Falei pra você desativar Pra você não ver os comandos Senão ia ser muito fácil Mas Agora você sabe de tudo Barra O E-Apple Sabe É Se você colocou Davi Robin de Game Eu vou colocar Davi Play Calma Play Underline 14 Eu não Eu tenho permissão Toma Safado Vou acabar com você É Davi Você não tem permissão Toma Ah Meu Deus Eu falei Eu também não moro Eu não soubesse comandos de mim E você viu Peguei a mochila jato E aí eu consegui pegar Duas principais armas Eu peguei a arma laser E também peguei A super metralhadora A minigun Ah Agora você vai vir Agora eu tô bravo Agora eu tô bravo Tá bravo é? É isso aí Hum Então Davi Tá bravo É só que agora Eu vou usar um tipo de hack diferente E o que você vai fazer agora? Nada 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 Ih Eu tô achando estranho Tá se escondendo Vai usar o buzzard É tipo de um É tipo um hack Alguma coisa assim Só que eu não posso Falar se é um hack ou não Porque eu não sei Falar a verdade E talvez você pode fazer uma coisa Por gentileza Você pode tirar a skin do Beto de mim? Não vou tirar Davi Eu já sei o que você vai fazer Ah Tá bom Eu não vou falar o que eu vou fazer Ah Sai Você vai fazer o bug Pra virar super vilão Ah safado Talvez você vai dar a ponte da tepia Não vale Não vale Não vale O Davi ele se transforma em super herói Fica se matando até o poder cair no chão Aí ele pega o poder e muda de time na mesma hora Assim ele se torna um super vilão Você é muito safado Davi Tinha que ter vergonha disso Eu tenho que ter vergonha? Você tem que ter vergonha disso aí que você tá fazendo agora Eu só tô pegando aqui Fazendo bug pra virar super vilão Por causa que eu fui obrigado Porque você fica toda hora Aí usando esses comandos de admin Então eu tenho que fazer o bug aqui Pra eu escapar mais rápido Ah você sai Você sai Você sai Ah Agora eu acho que é Ah E esse foi o comando mais absurdo de todos Davi se esforçou pra fazer o bug ali Virar um super vilão Pra morrer com uma super explosão E Davi Tá bem aí preso? Eu desisto Pela primeira vez eu acho que eu desisto Na verdade eu não desisto Porque eu sou brasileiro What? Tô vendo aqui que você entrou no time dos policiais Não Não estou mais no time dos policiais Eu vou fazer aquele bug de novo Porque Você vai ver cara Você vai ver Você vai ver Você vai sofrer Agora olha Sem usar comandos Sem usar comandos Tudo bem Davi Sem usar comandos dessa vez A gente vai ter uma grande batalha Ah Então já que você não vai usar comandos Então eu não vou fazer bug pra virar super vilão Nada Então vai É só você abrir aí a porta da delegacia Que aí a gente já pode fazer uma grande batalha agora É isso aí Eu vou deixar você pegar as armas pra gente batalhar Vem pra cá Beto Você virou o Beto Ah você Você nem ria A gente vê que eu já tô com muita raiva de você E aí Tá pronto? Ah Safado Não era Não era Não era Não era pra usar comandos E aí Davi Eu vou ficar usando esse comando pra você explodir o tempo todo Ah então já que é assim Tchau Tchau é É O Davi Ela aguenta mais Ela aguenta mais Tchau